MIGA Ciúmes do Daniel Todo mundo um dia foi neném O papai, a mamãe, a vovó e você também Todo mundo um dia precisou de alguém Pra trocar a fralda, fazer mamãe, eliminar também Todo mundo um dia foi pequenininho Precisou de cuidado e muito carinho Todo mundo um dia fica doido pra crescer Pra sozinho tomar banho, andar, pular e correr Mas uma coisa certa não muda Todo mundo um dia precisou de ajuda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau